Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma explicação porque eu fiquei 4 dias sem fazer vídeo. Porque eu tive que viajar, fiquei 6 dias fora de casa. Hoje que eu cheguei, 6 dias fora de casa. E aí não tinha como fazer os vídeos, né? Porque o meu câmara ficou aqui. Aí fica... Já acostumei com ele, né? É ele mesmo. E não tinha outro jeito. Aí estava arrumando negócio, porque eu tenho uns negócios na cidade que eu morei muitos anos, que minha família mora. Então tem muita coisa para trás ainda, aí veio a pandemia, aí eu parei de ir, agora eu vou para resolver o resto. Né? A gente tem que resolver as coisas, gente. E aí meu filho ficou aqui, ó, cuidou das minhas plantas, bem cuidadinho, não deixou com sede. Até eu vi, limpou lá, capinou um pedaço lá, que eu não deu tempo a capinar antes de ir. E eles capinou sem falar nada. Cuidou das minhas plantas, gostam igual eu mesmo. Zelou bem zeladinho. Aí eu vou mostrar nesses 4 dias, que jeito minhas plantas ficou, porque tem 4 dias, né? Que eu não posto vídeo. E esse dia aí eu mostrei minhas coisinhas. Aí eu vou mostrar tudo, como que está. É rápido demais. Muito rápido. Aí eu vou mostrar um por um. E se você gostar, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like, que é muito importante para o canal. E aí, pessoal, eu estou esquecendo de falar, mas eu vou mostrar. Eu aproveitei o que... E onde eu ando, eu ando olhando se tem alguma coisa, me plantar, né? Porque plantar é comigo mesmo. E colher também. Aí, coisa boa, né? Porque tudo que a gente planta com amor, a planta fica linda. Aí eu vou mostrar elas. Até de banana eu trouxe. Para mim não perder. Lá era do meu pai, que meu pai que tinha plantado. Aí a minha irmã podou lá para essas bananeiras e nasceu umas mudinhas pequenininhas. Eu olhei assim, eu falei, eu vou levar. E trouxe. E vou plantar no saquinho. Banana nica, né? É, banana nica e maçã. Bom, misturei as duas lá. Agora eu não sei qual que é a maçã, qual que é a manica. É isso mesmo. Aí está aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Tá com meu círculo. Eu agradecia muito. Humilha a outra. Amando que está humilha, ó. Eu acho que o mês que vem ele já vai dar bonequinha. Já vai tendo aí da bonequinha. Olha o girassol. Olha aqui, ó. Florando já, ó. Vai abrir a flor. Tá vendo? Mas vai ficar lindo demais, hein? Na hora que ele tiver tudo florido, que ela é rosona, é lindo demais. Vai ficar lindo. E vai enfeitar meu milho também, minha rocinha, né? Aqui é minha rocinha. Que vai... Tá uma matinha, né, mãe? É, olha aí que gracinha, ó. Olha aqui, ó. Chega lá beirando o milho. É, olha aqui. Olha aqui, pessoal. Tá mais alto que eu, pessoal. E aí? Olha aqui. Mais alto que eu. Criança errada, né? Eu tava com uma saudade das minhas plantas. Muita saudade. Nossa! E minha família, nossa, fica feliz que eles falam assim. Você gosta. Você tá realizando um sonho seu e você vai realizar muito mais, né? Que é um espaço maior, né? Olha aqui a aboba. E tanto que ela cresceu depois daquele dia. Mas ela não tá florando ainda não, deixa eu ver. Já tem abobrinha na sua. Tem abobrinha? Tem. Lá no meio, lá tem. Ah, eu vou lá. Não pode apontar, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pros meus amigos. Aqui. A abobrinha já tem. Que gracinha. Deus abençoe. Cresce com muito saudável. Aqui. Meu feijão também. Aqui, pessoal. Aqui já tá dando a baijó. Aqui, ó. Ó o tanto que tá bonito. O esquiavo também. O esquiavo tá sumido no meio dele, mas vai dar. Vai dar também. Ó o giló. O giló tá florando. Aqui, olha. Tá florando o giló. Nossa. Que benção. Eu sou benção. Tudo bonito, ó. Tudo lindo. Tinha mudado no dia que eu fui. Viajei, né? Aí, ó. Tanto tá grande. Lindo demais. Lindo. O meirão. É o meirão, né? É. Isso aqui é o meirão. Isso aqui. A minha escovinha também pegou tudo, ó. Meu filho cuidou bem, cuidado. Não deixou com sede, tá vendo? Tem que... Nossa. Fazer uma janta bem gostosa pra eles, né, pessoal? Porque eles merecem, né? Eles merecem muito e muito mais. Não é só manjando, não. É muito mais. Não, olha aqui. Olha aqui como é que tá a minha rocinha. Meu Deus. É só maravilha. Olha aqui. É que um dia eu tô comendo feijãozinho, ó. E a brobinha batida. Nossa, que delícia. Tem essa pontinha aqui. Que pronta é essa aqui, mãe? Isso aqui é uma rosa, mas eu não sei o nome. É uma flor, né? Ela é uma flor vermelha. Ela nasceu ali. Eu não sei o nome dela. Se alguém conhecer ela, saber, comenta aí pra mim, que eu gostaria muito de saber. Eu não sei. Nasceu no meio da plantinha. Aí que o feijão, ó. Ah, o milho, ó. Arroz. O arroz. Eu tô, é. É que tô tão feliz. Tô até errando o nome. É quase. A cenoura, que tava fraquinha. Tanto que ela cresceu, amanhã eu vou chegar um adubo nela, né? Uhum. O arroz. O arroz. O seu, crescendo, a sua, crescendo. Eles raliaram ele pra mim, tá vendo? Eles, nossa. Eu, com essa, eu vou viajar. Eu vou ficar agora um mês viajando. Porque se cuida, né? Pra mim. Aqui. A couve. O chinês, ó. Tá dando cabeça, pessoal. Ó, aqui. Tá dando cabeça, ó. Eu nunca plantei essa. É a primeira vez. Eu não sei nem qual que é o ponto dela. Você não vai plantar direto, né? Vai, que ela fica muito linda. Aqui, ó. Aqui o jeito da cabeça dela. Aqui que ela vai crescendo. Eu já vi dela no mercado. Aqui, ó. Comprida, tá vendo? Uhum. Só que eu via lá, grandona. Certo, vai crescer mais. É sem dia, né? E pessoal, que gracinha. Meu pezinho de pimenta. Ó, esse pé de pimenta tem uns 5 anos. Nascer que eu não consigo. Ele ficar bom. Me dá pimenta. Mas é chover. Me dá pimenta. A cebola, pessoal. Tá precisando dar uma capinada nela amanhã. Os meninos não teve tempo pra fazer. Esse aí foi demais pra mim. Ó, que tanto tá ficando bonito. Ó, aqui, ó. O repolho dando cabeça, ó. Tá tudo fechando a cabeça, ó. E é bom de arrumar. Isso aqui, ó. É o rabanete, ó. Aqui. Já tá de cabeça de novo, ó. Aqui um dia já pode colher. Aqui a couve-brox, ó. Aqui, ó. Tanto tá lindo, ó. Muito lindo, ó. Tudo muito cuidadinho. Porque é mais repolho, pessoal. Que eu plantei aqui, ó. Amanhã eu vou chegar o esteco. É porque... Nossa, eu ganhei um saco de esteco lá. Esqueci de trazer, pessoal. Que traz no gavetão, né? Tá os meus coenhos, tá bonito, ó. Aí aqui, ó. Que nasceu, pessoal. Meu açafrão. Tá só crescendo, ó. Esse é o açafrão. Coenho, tal tamanho. Cebola. Nossa, que linda. Minha cebola engrossou. Tá vendo? Eu pus o substrato que eu faço, pessoal. Aqui, ó. Eu vou mostrar a minha uvinha também. Já tá de saudadeira. Nhaja, gatinha. Olha aqui, pessoal. Nossa. Quando eu tô aqui, cedo, na colega. Eu tô vendo direto. Olha, meu cachinho de uva. Nossa. Mas a gente fica feliz. Eu tô muito feliz com minhas plantinhas, pessoal. Muito bem. Galinha, né? Tá ali. É. Minhas galinhas. Me cuidou tudo direitinho. Nossa. Tô muito feliz. Agora aqui, ó. É o... As mudinhas que eu trouxe, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Tem de bananeira. Tem de ciriguela. Aqui é a de bananeira, ó. Eu cortei assim porque tava difícil. Eu não tava arrumando um saco pra podendo. Só vou plantar ela num saquinho. Tem muita coisa. Cajus. Tem de rosa, ó. Tem de... Isso aqui é levante que eu queria arrumar. Na minha sobrinha tem muito. Pinhão roxo. Pinhão roxo murchou. Porque o sol tá muito quente e meus trens ficou muito tempo no sol. Mas vai assim. Eu vou cuidar. Pois é, pessoal. Aí... Este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um grande abraço pra todos. Tava com muita saudade de todos. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.